Fala aí Platina, você tá bom? Bem começando aqui mais um vídeo de Project Evo, bom tropa? E ele raidar esse gringo aqui tropa, a base dele fica mais ou menos aqui ó Aí ele mandou solicitação de amizade tropa, aceita a solicitação de amizade com ele E acabei fazendo amizade tropa, deixei de raidar o gringo e virei amigo bem Tô perguntando pra ele aqui de onde que ele é tropa, ele tá falando que é de Filipinas Eu sou de Filipinas Eu sou de Filipinas, mano, eu sou de Brasil Você conhece Brasil Platinovski? Não entende nada que eu tô falando né bem, então vai aprender português pra ti né Bom galera, olha só, eu vou resgatar, vou fazer miséria com ele aqui Vou resgatar os treks que eu ganhei aqui no segundo lugar né tropa Não, essa arma aqui eu vou ficar pra mim tropa, vou entregar pra ele não Vou dar uma pistolinha pra ele e o negocinho de chamar drop galera, dois negocinho de chamar drop Acho que eu vou fazer o seguinte galera, vai tá agradecendo Vou levar ele lá na base tropa, vou doar uns loot pra ele Acho que eu tô pensando já em sair do servidor aqui tropa Porque o primeiro lugar, eu quero ficar em primeiro lugar né tropa O primeiro lugar, eu não posso raidar porque são os platina que me ajudou a raidar o hack lá né tropa O hack, o bug, sei lá o que aquele cara era né Só sei que já tomou o famoso né bem O gringo tá doido aqui agora galera, porque eu acho que ele nunca viu tanto loot na vida dele né Nunca imaginou que alguém fosse dar loot pra ele né tropa Chegamos aqui já na minha base né tropa Falei pra ele, espera aqui bem, espere-me Não entra aqui não que aqui você toma o famoso Eu confio né tropa, mas é daquele jeito né galera Não confio totalmente né bem Oxi Tô meio bugando aqui né Lembrando galera, eu vou fazer uma live pra vocês aí na quarta-feira tá tropa Eu tô jogando o Last Slend galera em off Só que eu tô gravando vídeo né tropa Eu não jogo porque eu quero, eu jogo só pra gravar vídeo né Principalmente Last né tropa Então galera, o que acontece? Eu vou fazer uma live pra vocês na quarta-feira né Porque o Last Slend vai entrar em manutenção Então eu vou fazer uma live pra vocês aí de Project Evo tá E aí conforme for essa live aí galera Eu vou trazer mais lives pra vocês tá galera Eu vou gravar vídeo pra vocês Até 20 mais ou menos né tropa E aí depois eu vou sair pra viajar tá galera Eu vou pra Curitiba E aí eu vou começar a postar os vídeos pra vocês reserva tá galera Os vídeos de Last Slend que eu tenho já gravado Tô gravando ainda o vídeo de Last Slend tá tropa É por isso que eu tô jogando Pra poder gravar os vídeos reserva pra vocês tá tropa E aí eu vou começar a postar esse vídeo pra vocês Enquanto eu estiver de viagem tá Pra não deixar vocês aí na mão né Project Nossos Sem vídeo né bem Platin Então Project Nossos, nessa live aí também Eu vou distribuir pra vocês tá galera Vou sortear lá na live mesmo né É bom que tá todo mundo ali online né tropa É melhor que ficar distribuindo código em vídeos Esse tipo de coisa né galera Tem muito vídeo aí que chega bem depois pro Platinossos né O coitado Platinossos fica lá atualizando, atualizando É pra chegar o vídeo pra eles Só que o vídeo já chegou né galera Só que não aparece pra ele né bem Vai chegar bem depois Eu não sei por que o YouTube faz isso né tropa Por que que é assim Às vezes até a notificação mesmo do vídeo né galera Demora mandar pra algumas pessoas Não sei o porquê tropa É até o El Gato mesmo né galera Esse dia atrás eu falei pra vocês no vídeo aí Poxa eu tô assistindo vídeo antigo do El Gato Porque o El Gato não tá mais forçando nada E aí eu fui lá galera Do nada chegou uma notificação pra mim Daquele mesmo dia que eu falei pra vocês no vídeo Do nada chegou uma notificação pra mim De live do El Gato tropa Eu fui olhar Tinha live dele já de 4 dias atrás tropa Ele já tinha 4 dias que tava fazendo live E eu não sabia né Não tava vendo E isso ainda que eu tava olhando o canal dele Pra assistir vídeo Tava assistindo vídeo antigo né tropa Procurando vídeo novo E ele tava fazendo live já tinha 4 dias Então o YouTube é bem louco mesmo tropa Sempre achei que fosse por causa de like Esse tipo de coisa Mas não é galera Porque o canal do El Gato mesmo Eu sempre deixo like Eu sou inscrito no canal Ativa o sininho pra receber todas as notificações E não recebe Não adianta Não sei o porquê Mas não recebe Infelizmente o YouTube é assim né Pra gente novas Que a gente tem que se adaptar né tropa Não vamos ficar pra trás né bem Então pra gente novas Que eu já tô avisando pra vocês aqui galera Já fiquem todos cientes tá Quarta-feiras aí Provavelmente vai começar a live Umas 7 horas da noite 7, 7 e meia no máximo ali tá tropa A gente vai até aonde der tá bom Porém vai ser uma live de Projeto Evo tá galera Os vídeos de Projeto Evo galera O vídeo mesmo Eu vou postar pra vocês aí Provavelmente até na terça-feira tá tropa E aí depois eu vou já começar a postar Os vídeos de Last Lunch tá galera Que é os vídeos que eu já tenho gravado De reserva pra vocês beleza Como eu falei pra vocês né galera Eu ainda tô jogando o Last Lunch né Em off gravando o vídeo tá tropa Pra vocês não ficarem sem vídeo tá bom Então eu tô me esforçando Pra não deixar vocês sem vídeo pra Tinovski Deixa o like no vídeo bem Compartilha o vídeo com seus amigos Tamo junto é nóis E comenta aí no vídeo pra Tinovski O que você achou dessa ideia do Alpha bem Fazer o sorteio dos códigos aí na live né Porque daí a live Eu demoro um pouquinho pra poder sortear os números ali né tropa Dá tempo de todo mundo chegar na live né galera E aí não tem essa desculpa dos vídeos chegarem depois Esse tipo de coisa né Então os Platinos quando tiver na live lá Ah Platina eu tô aqui bem Sortei um código pelo amor de Deus Aí o Alpha vai lá e sorta um código né Aí joga nos peitos do Platina Aí o Platina vai correr jogar o joguinho E bom que já fica todo mundo com o jogo aberto né tropa Não tem aquele perigo de outro pegar o código né Então o Platina já fica com o jogo aberto ali O primeiro que pegar já ganha Bom galera vim arrancar uma base aqui Eu já tinha vindo aqui antes Até coloquei uma cama pro lado de fora ali ó O Platina fez a base perto do morro Platina quando for fazer base Platina não faz perto do morro não ó Eu consegui pular aqui em cima sem precisar de escada tropa Nem precisei quebrar parede nenhuma pra subir Só pulando com o cavalo E o cavalo já dropei lá pra baixo de novo né Vabamba Esse final de semana agora galera Eu passei um calor desgramado tropa Eu nunca vi uma cidadezinha tão quente igual essa aqui viu Meu pai amado tropa É muito calor Muito calor mesmo Sem falar que tem outras cidades por aí Os Platinas tão tremendo de frio né Outros tão tremendo derretendo né Porque tem tanta chuva E aqui no Mato Grosso tropa É muito calor bem Eu não sei os outros lugares do Mato Grosso por aí né Mas aqui no interior Na cidade de Querença Como é onde eu moro mesmo É um calor que você derrete tropa Mas você derrete não é de chuva não Você derrete que é de calor mesmo Aí você cozinha a carne do corpo né É suando e o calorzão vai caindo nas costas Platina Abamba E aí na sua cidade personagens Como é que tá bem Se tá tremendo de frio Ou tá tremendo de calor bem Aqui tem uns Platinas que fica estressado no calor né tropa Na verdade acho que todo mundo fica né galera Impossível um Platina não ficar estressado no calor né O calor destressa as pessoas né tropa Aí quando dá aquele calorzão né No trânsito por exemplo É onde dá mais briga nos trânsitos né tropa Por quê? Porque os caras tá todo mundo estressado né bem Não pode buzinar ali O cara fala Para de buzinar infeliz Aí já dá briga Já Aquela coisa né tropa Mas é a vida né bem Bom a base aqui é bem esquisitona galera Eu não faço ideia onde tá o gabinete Onde tá nada nessa base aqui Mas pela minha experiência né Eu acredito que o gabinete esteja Mais no meio da base aqui tropa Deve ser algum jogador de leste né Bom E essa parede galera Será que é mais fácil raidar a parede ou a porta? Bom vou raidar a parede né Tá mas e a porta? Será que eu vou ter que raidar a porta igual? Bom agora já foi né tropa Já joguei as bombas Beleza É eu acho que teria mais fácil Ter raidado a porta tropa Dei mancada aqui agora Tomar que não falte bomba Beleza quebrou aí ó Vou ter que raidar a porta igual Tá vendo? Eu falo tropa Não adianta Uma vez platina Sempre platina Só faz platinagem Tá vendo? Vou ter que raidar a porta da mesma forma Raidei de bobeira aqui dali ó Meu pai amado Raidei a parede à toa tropa Raidei não Joguei bomba fora né É como eu tinha falado pra vocês né galera Aqui eu quero ficar no Eu quero jogar o Project E Tropa Eu quero ficar no primeiro lugar né tropa Ganhar sempre os Enfim galera Dominar o servidor ele ficar em primeiro né Só que o primeiro lugar lá Os amigos meus né tropa Eu não posso raidar eles Porque eles me ajudaram a raidar o O gringo safado lá Que raidou o gabinete da base né tropa É quando eu falei raidei do gabinete Muita gente que pensou Ah mas é só quebrar É só atirar no gabinete Eu bater nele que ele quebra Sim galera É pra pegar os ember Mas só que o platina lá Ele quebrou o gabinete Ele não quebrou a parte de vidro do gabinete Quebrou inteiro o gabinete É impossível Não tem como no Project E Você quebrar o gabinete da base Você só quebra a parte de cima ali Onde você pega os ember Essas coisas A parte do cofre ali do gabinete O gabinete mesmo em si Você não consegue quebrar E lá ele quebrou tropa Ninguém sabe como foi que ele fez isso né Pra Tinovski Não adianta fazer bug galera Isso que eu achei meio estranho Porque o cara pode ter feito um bug e tal Disseram que tem um bug De desligar a internet Não sei lá Enfim Não sei como é que funciona isso aí Eu sei que é um bug que fizeram Que os platina faz né Acho que tem um vídeo De um gringo russo Que tava fazendo esse vídeo aí tropa Negócio de desligar a internet Esse tipo de coisa Mas galera O problema é que você quebra o gabinete Onde tá o loot lá Os ember Aqueles negócios Mas a parte do cofre Não quebra igual De qualquer forma Então não muda nada Ninguém não tem como Não tem como entender O que aquele cara fez Eu tentei conversar com ele Também no privado Ver se ele respondia alguma coisa Mas ele nem responde né Mas é platina safada né tropa E agora já tomou famoso também Já era bem Beleza E agora O gabinete Bom deve tá aqui galera Não tem outro lugar pra tá não Tem duas portas que pode tá Ou é nessa daqui da frente Ou nessa do meio Se não tiver nenhuma Tá na outra né tropa É cinco dinamites Pra quebrar uma porta de ferro Ó o cara Chegou aí já tropa Tá online Ó aqui a caminha é boa Uma coisa que eu achei estranha aqui galera Acho que até já falei Ué mas Duas portas tropa Não entendi essa não Agora não sei se o gabinete tá aqui hein galera Eu acho que não tá ali não tropa Porque se o gabinete tivesse ali O cara não ia colocar outra porta Vindo pra cá ó Ó não sei galera Ele pode até colocar na porta Pra sair mais fácil né Pela cama ali Esse tipo de coisa Mas eu vou raidar igual Vamos ver É muito estranho galera Nossa tanto de corda tropa Meu Deus galera Não dá pra fazer muita bomba Caraca galera Olha isso Ó cano de dinamite também Dá pra fazer dinamite Quer dizer C4 né Nossa senhora tropa Vou ter que dar umas três viagens de loot Vou pegar o mais importante primeiro Depois eu volto lá na base rapidinho E já volto pra cá de novo correndo Eu dou até a liberação Nasce na cama aqui Pra não deixar o loot sumir né tropa Eu acho que aqui É menos de 10 minutos pro loot sumir Beleza Joguei duas Ah quebrou Aí ó boa Ah já quebrou o gabinete Aí galera É essa parte aqui Ó 28 ember Boa Vambora bem Vamos sair daqui Não dá pra passar Ih galera Não dá pra subir Ah dá sim É mas aqui já não dá Meu pai amado E agora tropa Bom achei um lugar aqui que dá pra sair galera Só jogando as bombas aqui Tem que quebrar a parede pra poder sair Meu pai amado Vai vai Acelera bem Acelera bem E a bomba tá acabando já também ó Tendo que usar C4 na parede de pedra De madeira quer dizer Não dá dano tropa Será que tem munição explosiva? Acho que não né Bom tem pouca coisa no jogo ainda né tropa O jogo ainda é uma versão de teste né Tem muita coisa pra ser adicionada no jogo ainda Bom galera Então é isso aí Vamos levar esse loot pra base Depois a gente volta aqui só pra buscar o resto E tem que ser bem rápido né tropa Poder não faltar loot né bem Não sumir o loot né Platinovski Acelera Platina Acelera bem Então galera é isso aí tá bom O vídeo vai ficando por aqui Lembra galera Quarta-feira das 7h até as 7h30 mais ou menos ali Começa a live tá Onde eu vou sortear os códigos pra retiro pra vocês aí Beleza? Então é isso Platinovski O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal Deixa o seu like Valeu e tchau obrigado Tchau Tchau